A gente está aqui na Avenida Cis Brasil, no bairro Sarandí, que foi fortemente afetado pelos alagamentos, onde a Prefeitura de Porto Alegre constrói um terceiro caminho humanitário. O da rodoviária, onde a gente já passou algumas vezes para ir para a região metropolitana, neste momento tem 7 quilômetros de congestionamento e tem afetado muito o trânsito da capital. Repassando os últimos números da tragédia aqui no Rio Grande do Sul, são 156 óbitos de acordo com o último levantamento da Defesa Civil da manhã deste sábado. O nível do Guaíba, de acordo com a última medição das 10 e 15, está em 4 metros e 16. Nesta sexta-feira teve um pico de 4 metros e 30. Agora a gente consegue ver o céu se abrindo um pouquinho mais, vendo o azul do céu aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Para este final de semana não tem previsão de chuva muito forte, algumas precipitações, uma chuva mais fraca, mais isolada. O que está afetando o estado agora é muito frio, está bastante frio aqui agora em Porto Alegre. De manhã estava 7 graus, as mínimas de 9, 7 graus em todo o estado, na fronteira 1, 0 graus, na serra a mesma coisa. O que prejudica muito a situação das pessoas que estão desabrigadas. E mesmo a gente estando na cidade, aqui agora em Porto Alegre, vou conferir a temperatura, mais cedo a gente tinha 7, 9 graus, agora a gente tem 12 graus. Mas como a gente está próximo da água, dos alagamentos, da umidade e do vento, a sensação térmica é bem mais baixa. Em Porto Alegre, a cidade que sofreu muito com os transtornos nos últimos dias causados pela chuva, algumas regiões como ali o bairro Menino Deus, a Cidade Baixa, onde a gente trouxe todos os transtornos também na Zona Sul, essa água já baixou porque as casas de bombas voltaram a funcionar. Porto Alegre tem 23, só 10 estão funcionando, ainda com capacidade reduzida. O trabalho aqui desse terceiro caminho monetário, que vai melhorar o trânsito da capital e também o acesso à chegada de doações, de donativos, de abastecimento da cidade, de gasolina, de água, de alimentos, deve ficar pronto nesta segunda-feira, dia 27.